Oi gente, vamos lá pra tiragem de Capricórnio. Fica aí que eu já vou começar, que não tem enrolação no início, tá gente? É pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. Nesse signo, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Eu vou deixar passando um texto no próprio vídeo aqui, explicando como é que funciona a tiragem do canal. Se você é novo por aqui, por favor, dá uma olhadinha, uma lidinha com calma, pra você não ficar perdido durante a leitura. Eu sempre começo com oráculo, depois eu vou pro tarô. Todos os oráculos que eu uso, deixo na descrição do vídeo, tá? Gente, vi a carta do Falcão, tava no fundo do baralho, tá? Só fica essa informação aí. Vamos ver o que a gente vai falar aqui. É a carta do Urso. Carta da Ola, o... Carta da Ola. Ostra! Gente, caiu. A carta do rato com a carta do... É... A carta do rato e a carta do morcego. Olha só, gente. Olha só, gente. A carta do urso é uma carta que tem a energia de despertar espiritual pra mim, de um despertar no geral. Tá? Uma carta pra mim que fala de lentidão. Aí me vem essa dupla aqui, tenebrosa. Aí, gente. O que que eu vou dizer? O universo... Ó, aqui eu vou falar. Pode ser uma pessoa que você tá lidando. Algum de vocês é uma pessoa que você tá lidando. Algum de vocês é uma pessoa conhecida. Essa carta fala de uma pessoa... Ou não, pode ser uma pessoa próxima. Tem uma pessoa que você tá lidando aí. Que tem uma cabeça muito fechada. Gente, é alguma pessoa que você tá lidando. Que é uma pessoa que tá jogando um monte de energia negativa em você. É... O universo tá falando assim. Olha só, cara. Você já tá começando a intuir que tem uma coisa estranha com essa pessoa. É uma pessoa totalmente fechada. É uma pessoa que não demonstra isso pra você. Mas é uma pessoa que joga um monte de energia negativa em cima de você. Calada. Sucedida com essa carta da Ostra aqui. É uma pessoa calada. E você vai começar a intuir que tem uma coisa estranha. Por que que eu tô... Algum de vocês pode ser uma pessoa famosa. Eu não sei. Uma pessoa... Não sei. Não sei se é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião. A carta da Estrela do Mar é uma carta que fala de uma pessoa muito bonita. Mesmo fisicamente. É uma carta que fala de uma pessoa pública. Uma pessoa famosa. É uma carta que fala de uma pessoa que dá muito valor à opinião dos outros. E sabe o que eu tô sentindo? Você tá lidando com uma pessoa perto de você que se faz de uma pessoa boa, mas ela não é uma pessoa boa. Eu sinto muito. É uma pessoa que lida com você. E você vai começar a perceber isso aqui com essa carta aqui. Essa carta do despertar. É uma pessoa que tá... Gente, aqui é um prato cheio. É uma pessoa que tem uma energia tão para baixo que é uma pessoa que... É um prato cheio para ser usada pelas forças... Forças negativas. Essa carta que tem energia é a carta do diabo. A carta do morcego. Ainda mais com a carta do rato. Que é uma carta que faz crenças limitantes. A pessoa cabeça fechada. A carta da ostra fala disso. Essa pessoa tá lidando com você. E é uma pessoa que tem inveja de você. Ela, às vezes, tenta disfarçar e não consegue. Tem vezes que fica tentando ser uma boa pessoa. E volta a ser... Ela é uma pessoa que fica o tempo todo tentando mostrar ser uma boa pessoa para você. Mas tem hora que ela não consegue. Ela não consegue. Ela só... Você vai começar a perceber que é uma pessoa que você tá lidando. Que tem inveja de você. Que... Ah, essa carta que pode ser você. Ela não consegue ver você ter sucesso. O universo é falando. Olha só, eu sinto muito. Mas eu acho que é melhor você começar a tirar essa pessoa da tua vida. É uma pessoa que lida com você. Que tenta disfarçar. Desculpa, o celular tá longe. Eu não vou mexer, não. Vai ficar lá, tocando. É uma pessoa que tenta disfarçar de vez em quando. Que não tem inveja de você. Mas ela acaba demonstrando sem querer de vez em quando. Essa carta aqui é a carta do medo. Uma carta que fala de uma pessoa que se preocupa com a opinião dos outros. E esse negócio dela ficar sempre naquele morde-a-sopra, morde-a-sopra. Você vai começar a perceber que tem uma coisa estranha mesmo. A sua intuição vai começar a dizer que essa pessoa que eu tô lidando é uma pessoa que não é... Não dá pra... Eu não tô falando pra você arriscar essa pessoa da tua vida. Não sei quem é essa pessoa. Pode ser tua mãe, teu pai. Sei lá. Espero que não, né? É uma pessoa que você trabalha. Não vai ter que conviver. Mas você parar de ficar contando a sua vida. Ó, essa carta da hoje é uma pessoa fechada. Para de ficar contando coisas da tua vida pra essa pessoa. Porque ela é uma pessoa que joga energia negativa pra você. Tá? Tem inveja. Torce pras coisas de você dar tudo errado. Por mais que disfarce, que não. É uma pessoa que disfarça a gente. Só que vai soltar... Ela vai... É uma pessoa que de vez em quando vai soltar um comentário. Vai ser um comentário esquisito. Pô, se a pessoa fosse minha amiga, eu não ia comentar isso. Não ia comentar isso. Eu fiz uma tiragem dessa semana passada. Eu acho que é a mesma pessoa. Algum de vocês é uma pessoa que lida com você. Não pode ver você ter sucesso. Toda vez que você tem uma conquista, ela joga uma coisa pra tentar te levar pra baixo. Ah, isso aí não é bem que você parece ser. Vamos dizer que seja minha amiga, um amigo meu. Ô, Rafaela, essa coisa que você tá achando que é pra você, sua oportunidade de trabalhar, eu acho que não é tão isso que você tá pensando, não. Essa pessoa que você tá se envolvendo, não é isso tudo que você tá pensando, não. Eu tô pegando essa energia aqui. Eu lembro dessa forma pra você começar a se fechar pra essa pessoa. Algum de vocês não vão conseguir não lidar com essa pessoa, mas não fica mais contando a tua vida pra essa pessoa. Infelizmente, essa pessoa é a si mesma. Não tem sabedoria emocional nenhuma. É uma pessoa que vive... É uma pessoa invejosa, gente. Deixa eu desligar esse celular aqui. Tá vendo que tem um monte de coisa tocando. Foi só começar a fazer a tiragem de vocês. Já tava... O celular tava quietinho. Eu vou desligar ali que é um... É o celular que eu faço atendimento de tarô. É um outro celular que eu tenho. Que eu faço com atendimento de tarô. Tá tocando aqui. Já as pessoas já tão mandando mensagem. Aqui é a consulta. Daqui a pouco eu falo com elas. Porque eu vou parar a tiragem, né? Daqui a pouco eu dou atenção às pessoas ali. O universo tá falando. Ah, começa a acordar com essa pessoa aqui. É uma pessoa que, infelizmente... Uma pessoa que não pode... Como é uma pessoa que tem amizade... Todo mundo já sentiu inveja uma vez na vida. Não adianta ficar aqui. Ah, todo mundo já sentiu. Vocês já sentiam? Eu falo, óbvio. Só que não é aquela inveja de deixar... Eu quero que a pessoa se dê mal. Não, mas é... Pô, eu queria ter também. Todo mundo já sentiu isso. Só que aqui é um nível... É um nível já... Já preocupante. É um nível que é um fora do normal. Ela fica até com medo... De você conquistar as coisas. E é uma pessoa que tá... É um prato cheio pras forças aí... Usar essa pessoa. Eu sinto mal. Você tá lidando com uma pessoa extremamente invejosa. Que torce pra tudo teu dar errado. E fica jogando crítico. Depois se arrepende. Aí depois fala que não. Você é minha amiga. É minha melhor amiga. Aí joga uma indireta. Uma finetada ali. Uma finetada aqui. Aí você vai começar a perceber que tem uma cor estranha. Essa pessoa tá aí. Tem uma cor estranha. Eu tô jogando essa semana aqui. O Maria Padilha. Que é de romance. Mas aqui eu tô servindo... Tô jogando pra qualquer assunto. Tá? Tá? Tá servindo pra qualquer assunto. Vamos ver aqui. A pessoa rancorosa. Eu tô sentindo uma tristeza em você ter... A hoxa é elemento água. A estrela do mar é elemento água. Você vai começar a sentir que tem uma cor estranha essa pessoa. Por que essa pessoa só fica falando mal das minhas coisas? Das minhas conquistas. Sacada aqui pode falar de conquista. A minha pessoa... Você depende de uma pessoa famosa pública mesmo. É você que é assim. Ela não gosta de ver você ter sucesso. Casamento feliz. Pode ser uma pessoa até... Ah, gente. Pode ser uma grande... Pode ser um parromântico. Pode ser uma grande amizade. Tinha um casamento feliz aqui. Uma pessoa que você tem consideração. De... Ó, gente. Embaraços e dificuldades invertido. Pra mim, cair um vertido do oráculo, pra mim, não é uma informação. É tipo assim. É uma pessoa que coloca dificuldade em tudo que você conquista. Ela vê sempre o lado ruim. Procura o lado ruim. E fica com... Você... Essa carta aqui vindo invertida. Você... Muitos de vocês aí já pegaram a opinião dessa pessoa e levaram pra vida mesmo. Vocês estão começando a perceber que a opinião dessa pessoa não faz sentido nenhum. Por isso que vem invertido. Você vai começar a desatar esse laço com essa pessoa. Grande amor. É uma pessoa rancorosa com o romance. Pode ser um... Amigo fiel aliado. É um amigo. Tem algum de vocês um amigo. Que é um aliado. Você... Você já estava em tudo de uma coisa estranha, mas você deixou passar porque você tem consideração por essa pessoa. Um amigo que se faz de amigo. Mas é uma... É uma pessoa que tem tanta inveja de você. Eu acho que é uma pessoa até que tenta ser tua amiga, mas a inveja é tão grande que ela não consegue jogar as indiretas. Ela ou ele. Mas pode ser uma pessoa da tua família. Pela porta da rua. Ou você vai começar a se distanciar dessa pessoa. Pela porta da rua. Não vou não. Se eu começar a tirar essa pessoa da minha vida. Sabe? Eu vou me tirar o tarô ali. Tá. Tinha um casamento feio. Já teve uma amizade muito boa. Pode ser um relacionamento... Eu vou considerar que é uma amizade, tá? Pode ser um relacionamento até amoroso com essa pessoa. Dois de espada, gente. O que eu falei pra vocês? Você negou. Você não tava querendo ver. Você não tava querendo... Vou ouvir sua intuição pela consideração que você tem por essa pessoa. Dois de espada. É a cara da negação. Não. Essa pessoa não é capaz de fazer isso. Eu vou deixar passar a justiça. Embaixo. A justiça fala de você fazer uma escolha justa pra você. Quer dizer... A força fala... A cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espada é o cavaleiro de comunicação rápida. A força fala de você ter muito jogo de cintura pra lidar com a situação. Então, tudo que essa pessoa falava, você tentava abafar, tentava desconsiderar, tentava não sei o quê. É, gente. Aqui vai chegar um limite, vai ficar muito claro com o que você tá se metendo aí. Pagem de ouro. Vamos lá. Dois de copas. É uma pessoa que você tem muita proximidade com você. Muitos de vocês é um amigo. Uma amiga ou uma amiga. Eu sinto muito. Se for um amigo, você tem consideração. Pessoa extremamente negativa. O Eremita. O que o Eremita fala? De sabedoria de vida. O Eremita, uma carta, fala de ficar bem... Antes, só que é mal acompanhado. Ficar bem sozinho. Eu prefiro ficar sozinho, porque essa pessoa só dá opinião que eu não... Pô, só me bota pra baixo, cara. E é uma pessoa que fala dos outros também. Aí você pensa assim... Pô, se essa pessoa fala dos outros, ela fala de mim também. Ela fala dos outros pra você também. Tá vendo que o Eremita tem uma lanterna aqui? É uma lanterna pra iluminar caminhos. Ele pega aquela lanterna pra iluminar caminhos, pra saber onde ele deve pisar. Sete de copas. Aqui, ó. O que essa pessoa fala não tem sentido. Cavaleiro de espada com sete de copas. Você tá assim, ó. O que essa pessoa acabou de falar, cara? Que absurdo. Você tá com a mãozinha assim, ó. Caraca, o que que é isso? É o universo tá falando pra você começar a se afastar dessa pessoa. Você tem que conviver, não dá pra falar mais nada da tua vida. Roda da fortuna. Roda da fortuna foi uma mudança de ciclo destinada, mudança de ciclo pra melhor. É uma pessoa que joga energia negativa pra você, torce contra você. Eu sinto muito. Em pensamento, ela torce contra. Essa carta aqui fala, assim, a roda do destino. Quem tá aí embaixo vai pra cima, quem tá pra cima vai pra baixo. Então, quando muda o ciclo da tua vida, pra bom, ela fica... Vou falar ela, pode ser. Ela é uma pessoa. Fica revoltada. E fala que não. Sabe aquele negócio, a pessoa falar de um jeito, você sente que a pessoa tá mentindo? E coloca muito defeito nas coisas que você faz. O que mais? Meu Deus do céu. A torre. Três arcanos maiores. Isso aqui não tá acontecendo por acaso. Torre fala de uma intervenção divina. É se despertar que você vai ter... Vai ser uma coisa influenciada pelo universo pra fazer você acordar pra vida. Vai acontecer alguma coisa. Alguma pessoa vai te falar. Ou ela vai soltar alguma coisa. Vai ficar muito claro as intenções dessa pessoa. Que é te botar sempre pra baixo mesmo. Três arcanos maiores. Os arcanos maiores falam de lições do universo das quais a gente não pode escapar. É uma intervenção... A torre, então, é uma intervenção divina. Não tem como escapar. Vai acontecer alguma coisa. Uma pessoa... Alguma coisa vai te acender essa luzinha aqui na tua cabeça. Aí vai ser a gota d'água. Na gota d'água. Falei pra você que essa carta que falava de um despertar. A rainha de pausa é a rainha intuitiva. Extremamente intuitiva. Alguém vai te falar isso? A rainha de pausa é uma rainha muito conectada com a espiritualidade. A rainha de pausa é embaixo da rainha de pausa. A rainha de pausa é embaixo da verdade. A rainha de pausa é uma rainha muito conectada com a espiritualidade. A gente sempre fala que é a bruxa do tarô. Alguma, principalmente uma mulher, vai falar pra você. Me dá a energia dessa rainha de pausa aqui. Pode ser até uma taróloga. Um taróloga. Pode ser um homem. Gente, quando sai mulher aqui, rainha ou rainha, pode ser um homem também, tá? Eu não vou ficar falando que pode ser um homem toda hora, não. Vocês dão pra entender. Nove de espadas. Desespero. Dez de pausa. Ó, gente. Vai chegar, ó. O julgamento fala de você ver a verdade. Vai chegar num ponto que não vai estar mais pra carregar esse peso com você. O universo vai mandar uma pessoa pra te alertar. A eremita. Sete de espada. Tá vendo, gente? Isso é carta da sabotagem. Da mentira. Das coisas escondidas. É uma pessoa que fala de você pra outras pessoas. Ai, gente. Essa pessoa aqui não é uma pessoa legal, não. Sinto muito. Sete de espada é uma das piores cartas do tarô pra mim. É a carta da sabotagem. Da mentira. Da traição. A pessoa que fala mal de você pelas coisas. Gente, eu sinto muito. Você tá vendo que ele tá saindo de fininho? É uma pessoa que fala mais... Joga mais indireto e depois sai de fininho. Ou então o sete de espada faz uma sabotagem no geral. Uma sabotagem. Essa pessoa te sabota em tudo. Em tudo essa pessoa bota defeito, gente. Tá? Beleza. Amante. Nossa, cinco de espadas. Cinco de espadas é a carta do egoísta. Cinco de espadas é uma carta que fala de coisas... Palavras que te ferem. E os amantes aqui simbolizam que você tem uma conexão com essa pessoa forte. Só que, poxa, nem isso é capaz dessa pessoa... Roda da fortuna. A justiça. Ou você trabalha com justiça, ou trabalha... Não sei. A justiça fala de carma. Cada um vai colher o plantor. Outro arcano maior, gente. Cada um vai colher o plantor. A justiça também fala de você fazer uma escolha justa pra você. Você não é obrigado a ficar aturando uma pessoa que te coloca pra baixo e fica te jogando um monte de energia de inveja. Só que essa combinação é horrorosa. Horrível. É um vampirismo energético. Uma pessoa que te tira até as energias. Aqui tem uma retirada de energia mesmo. A pessoa joga energia negativa em cima de você. Em cima das suas conquistas. Uma energia vampirística. Aqui tá segurando uma balança, uma espada. Espada, gente. É um símbolo da verdade e da honra. Pode ser uma coisa de justiça envolvida. Você trabalha com justiça. A pessoa trabalha com justiça também. Sei lá, cara. O erofone. Gente, outro arcano maior. Com cinco de ouro. Cinco de ouro é uma carta que fala de baixa autoestima. É uma pessoa que ela não é bem com ela mesma. Nove de ouro é a carta da independência. Ela não é bem com ela mesma. Então, como ela não é segura dela mesma. É uma pessoa que tem baixa autoestima. Quer que você se afunde com ela também. É uma coisa até inconsciente pra algum de vocês. Uma coisa inconsciente. Não tô passando a mão na cabeça dessa pessoa, não. Mas é inconsciente. Mas você não é obrigada. Gente, vocês não é um... Ah, é porque eu sou um ser bondoso que eu tenho que ficar... O universo é falando assim. Você não é obrigada a ficar aturando isso. A justiça faz você fazer uma escolha justa pra você também. Você não é obrigado. E a carta do erofone? É a carta do conselheiro. É uma pessoa que fica xixiando, dando um monte de opinião sem você ter perguntado nada. É a carta do conselheiro. Aí, te deixa pra baixo. Todo conselho que essa pessoa te dá, te deixa pra baixo. Gente, isso não é normal. A torre. Esse momento que tá acontecendo na tua vida era medestinado. Que é a decisão que você vai tomar. Você que sabe aqui, justiça. Porque é uma pessoa que pode até ficar perto de você. Gente, uma pessoa... Pelo menos não ficar mais falando da tua vida pra essa pessoa. Se você não tem como não conviver, não fala mais da tua vida pra essa pessoa. Sinto muito. Torre. Inverteu. Viu que aí é invertidinho? Rei de ouro invertido. Sete de ouro. Por que esse rei de ouro tá invertido? Ah, apareceu o diabo aqui. Ah, o diabo apareceu. Rei de copas? Cinco de copas. Três de copas. Três pessoas envolvidas aqui. Por que esse rei de ouro investido tá com o rei de copas? Eu tô achando que é uma energia de uma mesma pessoa. A estrela. De cura. Fala de cura, paz, harmonia. Esperança. Essa pessoa, ela é infeliz no amor, principalmente. Aí ela fica... Você... Em meio de copas, eu tô te indicando uma pessoa que lida com você. Porque tem... Saiu três de copas aqui. Três de copas adianta um triângulo. Então você... Essa pessoa, mas uma outra pessoa. Ela quer que você se separe de alguém. Ela quer que você se separe de alguém. Ela vai querer que você se separe de alguém. Esse rei de ouro ou rei de copas aqui. Rei de ouro pode simbolizar uma pessoa... Não tô achando que é você, nem ela. Com três de copas é uma terceira pessoa. Casamento feliz... Ah, ela tem inveja também do teu lado romântico. Você tá namorando com alguém... Tá se envolvendo com alguém... Ela tem inveja de você também ser feliz no amor. Porque o rei de ouro pode simbolizar... Uma pessoa que quer te assumir. Quando ela vem no invertido... Com o rei de copas aqui... É como se... Essa pessoa botasse um monte de defeito... Nessa pessoa que você tá, inclusive. Gente... Casamento feliz. Agora faz sentido o casamento feliz. É porque você tá com outra pessoa. Estrela fala de cura. O julgamento... O julgamento fala de você ver a verdade. Três de ouro. É mole. Três de ouro também fala de triângulo. Quem é esse rei de copas aqui? Eu acho que é uma energia boa. Quem é esse rei de copas? É uma pessoa que te ama. Quem é esse rei de copas aqui? A Estrela também fala de uma pessoa de sucesso. De uma pessoa pública de sucesso. Cavaleiro de copas. Você tem uma pessoa que tá com você que ama você. Que ama de verdade. O iremita. O iremita. O iremita. O hierofante. Uma pessoa que se comprometeu com você. E por que esse rei de ouro sai invertido? Gente, é uma pessoa que tem inveja de tudo na tua vida. Impressionante. Impressionante. Dois de paus. Essa pessoa... Gente, não dê ouvidos o que essa pessoa fala. Essa pessoa fica colocando um monte de defeito na pessoa que você tá se envolvendo. Gente, pelo amor de senhor. Quarta de paus. É uma carta de fato de ciclo de amizade. Mundo diabo. Julgamento. Diabo. É tipo, por exemplo. De novo, três de ouro. Tem mais gente envolvida aqui. É só dar... Gente, julgamento fala de você acordar pra vida. De ver a verdade com o diabo. Você tá lidando com uma pessoa que tem uma energia horrível. Ela tenta de tudo disfarçar, mas não consegue. Não tem mais o que falar não, cara. Vamos finalizar aqui o tarot. Tá muito óbvio aqui pra mim. Tá na hora de você começar a se distanciar. Eu sinto muito. Você é uma pessoa que você tem que lidar diariamente. Pessoa que você trabalha, da tua família. Eles estão falando pra você não falar da tua vida, mas pra essa pessoa. O imperador. O que mais? A lua. O que mais? As de paus. Três de ouro. Mais gente envolvida aqui. O que que essa lua tá aqui? O diabo cai. Gente. Péssima essa combinação aqui. Gente, se a pessoa joga... Nossa. Essa combinação aqui. Só falta aparecer oito de espada. Arranha de paus. Rei de paus. Cinco de espada. Essa combinação pode falar até de magiamento. É uma pessoa que pode nem procurar uma pessoa pra fazer magia. Mas ela joga tanta energia negativa em você. Até de uma forma inconsciente. Que ela te bota na energia do medo. Se você tá sentindo muito medo de alguma coisa. Do nada. É porque essa pessoa joga a energia do medo em você. Não pega essa energia. Isso aqui é péssimo. Eu falei pra vocês que isso aqui tinha a energia da carta do diabo. Um vampirismo. É horrível essa pessoa. Nossa senhora. Disfarça muito, hein. Nossa. O diabo com a lua é magiamento. Eu tô falando pra vocês que jogam energia negativa. Joga mesmo. Nove de paus é uma carta do cansaço. Ela te dá até um cansaço. Quando você está... Você vai começar a sentir cansaço com o que essa pessoa tá falando. Pra você dar um cansaço. Quatro de paus com três de copo. Muito forte uma... Muito forte só uma mulher, viu. Não, alguma pessoa... Uma mulher vai te... Tô sentindo que isso aqui é uma outra pessoa. Você vai começar a intuir. O quarto de paus com três de copo é muito forte um círculo de amizade. O que que esse imperador tá aí? Três de paus. Três de paus. Cavaleiro de espada. Olha, toma muito cuidado. Muito... Gente... Imperador com... Essa pessoa vai... Vai ficar falando mal... Gente... Ela fica falando mal... Na tua parceria? Pagem de ouro. Quatro de espada... Do sacerdote. Do sacerdote. Do sacerdote. Do sacerdote é tristeza do imperador. Quem é esse imperador? Rapidinho, gente. Deixa eu tentar entender que tem muita gente aqui. Olha, tem muita gente aqui. A rainha de espada no fundo do baralho. É uma carta que faz de você ser racional. O que que é esse imperador aqui? Eu acho que é só o par. Porque tinha aparecido uma imperatriz aqui. O que é esse imperador aqui? Só pra tentar entender. Pode ser a energia dessa pessoa. Pode ser uma mulher. Um homem. Dez de paus. Sete de paus. Rei de espada. O eremita invertido. Eremita invertido com a justiça. O que essa pessoa fala? Gente... Não faz sentido nenhum. Imperador. Nove de espada. Essa pessoa quer... Ela fala mal de todo mundo. Ai, gente. Já tá muito explicado aqui. Pela porta da rua. Sai fora. Sai fora. Tira essa pessoa do teu convívio. Diabo com a lua. Diabo com a lua. Péssima combinação. Péssima. Pessoa tóxica pra caramba. Cinco de ouro. Uma gafá de baixa autoestima. É uma pessoa cheia de problema. Cheia de problema de autoestima. E quer botar todo mundo pra baixo. Ela não quer que ninguém conquiste nada. Porque ela também não conquiste. Mas porque ela não quer. Porque ela não quer. Você fica... Esse negócio... Você tem que parar de ficar terceirizando a culpa. Ai, nossa. Não. Vai lutar. Você quer. Sete de ouro. Fala de colheita. É porque ela não quer também. Ela tá magoando gente perto de você também. Última carta. Tarou de tarouca. Eu vou tirar o oráculo. Fique aí que eu vou tirar o oráculo. O mago. Gente, olha só. O mago com quatro de ouro. Aqui você aturou muito tempo essa pessoa. É... Por você realmente ter uma... Tem uma ligação de armas com essa pessoa. Mago. Você tem uma ligação. Você aturou assim por... Ai, gente. Eu vou pegar de volta. Porque se você ser invertido. Quatro de espadas. É... O carro. Sabe? Acabou saindo. Toca tua vida pra frente. Você tem tudo... Você tem tudo pra tacar tua vida pra frente. Seu opinião dessa pessoa. Dez de espadas aqui. É... Se for uma coisa de trabalho. É um relacionamento de muito tempo. Dez de ouro fala de uma coisa muito sólida. Mas assim. Isso é uma obrigada, não. Quatro de espadas. Fala de você agir com frieza. De você pensar bem. Montar uma estratégia. Ficar sozinha na sua. Tem uma pessoa sozinha aqui na cama. Tá? A pessoa pensando. E o mago. É uma carta que fala. Você tem tudo pra dar o início que você quer. Só basta você agir. Deixa eu tirar se você sofre. Eu exalto. Ó. Sempre dá uma alfinetada. Dá uma opinião nada a ver. É uma pessoa extremamente invejosa. Vai começar a te incomodar num nível. Assim que você realmente vai começar a pegar essa energia. Renda-se com alegria. É... Deixa eu ter que traduzir. Ó. É... Dão da liberdade. Ah, gente. Ó. Se desapegue. Essa carta fala pra você desapegar. Se destaque de apegos. É... Dão da liberdade. É... Renda-se com alegria. É... Alcançar a grandeza através da rendição. Essa carta tá falando do quê? Não adianta você ficar controlando uma situação que você vê que não... Que não é a mais. Você render. Render. Ah, cara. Não deu. Tentei. Essa pessoa só me põe pra baixo. Tentei relevar. Mas... Ó, gente. Aguarde uma informação importante. Oráculo. Alguém vai te falar alguma coisa. Você vai descobrir alguma coisa. Você vai dar aquela luzinha assim. Entende? É isso mesmo. Entendeu? Ó. Tome cuidado com as suas necessidades. Eu acabei de abrir o baralho. Essa carta fala de você parar de ficar contando sua vida pra essa pessoa. Essa pessoa não... Não... Gente, não. A amizade é... Se ter uma amizade, você precisa nem ter inimigo, né? Porque a pessoa fica te jogando um monte de energia de inveja. Você nem tem inimigo. Eu vou até botar isso no título. Amigo desse nem precisa de inimigo. Nossa, vai salvando um monte de carta. Eremita. Ah, exatamente isso. Olha a carta que tá querendo aparecer aqui. É... Outono. Solte o velho e descansa. A carta fala de vocês... É porque vocês conhecem essa pessoa há muito tempo. Só que eu tô sentindo aqui. Sonho e jornada tem a ver com viagem. Mantenha sua posição. Seja gracioso em movimentos e ações. A carta fala o quê? Se você tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Com essa pessoa. Retraia e se recarregue. É uma pessoa que fica te colocando pra baixo. Você já tá... Você já tá pegando a energia dessa pessoa. É negativa dela. Ela tá tentando atrapalhar uma conexão sua. É a pessoa que vai tentar atrapalhar uma conexão sua. Não vai se você ficar de boa com essa conexão aí. Muito faz, gente. Que vontade de tirar isso aqui. Vamos tirar antes do romance. Você vai tentar atrapalhar uma conexão sua. Pura inveja. Deixe seu ex na hora de você purificar sua energia. Pode ser uma questão amorosa. Relacionamento kármico, cara. Mesmo se for uma amizade. Alguns de vocês amarem uma amizade. Mas pode ser uma questão romântica. Relacionamento kármico. Exatamente. Se não é que apareceu amantes ali. Vocês têm uma ligação de almas com essa pessoa. Só que é um relacionamento... Relacionamento kármico tem que dar a teoria pra terminar. Alguma lição você tinha que aprender. Tem muito arcano normal. Alguma lição você tinha que aprender com essa pessoa. Que você aprendeu. Que eu vi sua intuição. Você entender quando a pessoa fica... Uns comentários de alguém. Uns comentários maldosos. Ah, gente. Decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Uma pessoa que é mascarada. Ela se faz de boazinha. Uma pessoa que tem inveja de você. Ó, contemple sua vida amorosa com otimismo, pensamento positivo e fé. Ele trará um grande amor. Isso quer dizer o quê? É uma confirmação que a pessoa fica te botando pra baixo no lado do romance. Porque ela não tem um amor não correspondido. Sei lá. Gente, sai fora. Com um amigo desse, pra que ter inimigo, né, gente? Deixa nos comentários a situação de vocês. É isso. Obrigado. Obrigado.